Dinheiro é um papel maldito Que muita gente por ele vem se vendendo Hoje eu canto o que eu sinto E muita gente por ele vem dependendo Não canto pra me exaltar, canto pra te informar Que esse dinheiro que tá aí não possa te comprar Que tu possa fazer o bem e não fazer o mal Pois hoje muitos tem dinheiro e não vale um real Como já foi citado em letras, é o papel do mal Pois tendia a ter muitos nomes, é o famoso real Pois tendia a ter muitos nomes, é até de capital É, cê tá ligado, é o papel do mal Esse dinheiro que compra carro, mansão, compra tudo Você só não pode deixar ele comprar sua poscura Um papel tem mais valor que uma vida, é um absurdo Hoje a corrupção tá brava, compra até viatura Esse dinheiro que compra carro, mansão, compra tudo Você só não pode deixar ele comprar sua poscura Um papel tem mais valor que uma vida, é um absurdo Hoje a corrupção tá brava, compra até viatura Dinheiro é um papel maldito Que muita gente por ele vem se vendendo Hoje eu canto o que eu sinto E muita gente por ele vem dependendo Não canto pra me exaltar, canto pra te informar Que esse dinheiro que tá aí não possa te comprar Que tu possa fazer o bem e não fazer o mal Pois hoje muitos tem dinheiro e não vale um real Como já foi citado em letras, é o papel do mal Pois tendia a ter muitos nomes, é o famoso real Pois tendia a ter muitos nomes, é até de capital É, cê tá ligado, é o papel do mal Esse dinheiro que compra carro, mansão, compra tudo Você só não pode deixar ele comprar sua poscura Um papel tem mais valor que uma vida, é um absurdo Hoje a corrupção tá brava, compra até viatura Esse dinheiro que compra carro, mansão, compra tudo Você só não pode deixar ele comprar sua poscura Um papel tem mais valor que uma vida, é um absurdo Hoje a corrupção tá brava, compra até viatura